Conta comigo rapaziada 1 pokémon 2 git pokémon 3 git pokémon 4 git pokémon 5 git pokémon Sabe o que isso significa? Sim, demência Sim pessoal, a cada 5 episódios A gente combinou que a gente ia fazer 15 minutos enfrentando Mega pokémons pra gente Poder conseguir os itens mais Marotos do mod Galera, então Vamos que vamos porque hoje é aquele episódio Que vocês também gostam, a gente vai enfrentar Vários bosses, vamos fazer aquele nosso Time clássico galera, aquele time essencial Pra conseguir farmar rápido A galera do Destiny Bond Vamos lá pessoal, vamos começar aqui então Vamos pegar um Charizard também Porque voar é sempre bom né galera A gente vai começar aqui no cantão Vamos pegar aqui os meus Gangers Conjuntão de Ganger aqui E nossa querida Frostlands, onde é que ela tá? Mano, eu tô com bastante Pokémon aqui, tá aí galera O nosso kit de pokémons Pra enfrentar os mega pokémons Que a gente vai ter aqui em 15 minutos Mas antes de começar pessoal Eu gostaria de pedir muito pra vocês deixarem O joinha de vocês É muito importante mesmo Eu conto demais com o apoio Muito obrigado a todos que eu quiser deixar o joinha Porque como eu sempre digo mano Deixa o seu like O vídeo pega muitos likes Ajuda a divulgar o vídeo Pra que mais pessoas possam conhecer Tanto a série de pokémon em si Quanto o canal do Diazão aqui E aí a gente pode crescer E ficar cada vez maior Junto Rapaziada Vamos dominar o mundo do pokémon Ah Ih mano Eu deixei os Pikachu ainda cruzando Eu não sei se eu deixo eles aqui Será que eles ainda estão se amando? Deixa eu ver galera Não, eles continuam se amando Eu acho que eu vou pegar outro ovo de pichu Só pra eu ter um pichu também Tá ligado? Olha o Miao querendo brigar galera Olha o Miao Então Deixa o seu like pessoal E vamos nessa Não, pera Antes da gente fazer a parada mesmo Eu tenho uma explicação pra vocês Muita gente tá me pedindo Pra evoluir o Cosmo E tá certo Eu fiz uma votação Ao tempão atrás Pra decidir se ela ia evoluir Para Lunala Ou pra Solgaleu E aí muita gente tá me cobrando E aí Diaz E aí Você não vai evoluir o pokémon não? Ele é um pokémon lendário Eu quero ver Eu tô enrolando galera Eu peço desculpas por isso Eu tô enrolando mesmo Mas é porque eu tô com medo Que vai dar uma treta Porque que acontece Quem viu a votação sabe A Lunala ganhou Ela tá com mais 70% Mas muita gente queria muito Solgaleu E aí eu tô vendo essa galera Xingar e dar deslike no vídeo Porque não é o pokémon que eles querem Mas eu peço desculpa galera É o justo esse fazer É como eu falei Vou abrir a votação pra vocês O que a maioria decidir É o que vai virar É o justo Tá ligado? E a Lunala ganhou Então eu tô enrolando Pra evoluir ela Eu vou evoluir ela assim Pra Lunala Porque foi que ganhou É justo Mas eu tô enrolando Porque Eu acho que vai ter uma galera Que vai ficar P da vida Então vamos nessa Galera Chegou a hora Lembrando que serão 15 minutos contados Aqui no meu cronômetro Sem corte Pra não parecer que eu tô Manipulando o tempo Nem nada Beleza? E aí a gente volta aqui E vai botar os mesmos valores De sempre Boss Rate 50% Eu quero sim galera Focar em Megan Faros Porque eu vi que no último episódio Valeu muito a pena E aqui ó Na verdade não é Spawn Rate Não Aqui ó É 1000 na verdade Aqui é 1000 Tá? E aqui é 50% Aqui ó Eu vou até Não, eu vou manter os 50% Vai Eu ia diminuir Mas eu vou manter os 50% Acho que aqui eu vou aumentar Não, não Vamos deixar desse jeito Tá justo Mano Tá justo Beleza galera Se tudo é certo A essa altura Os boss vão começar A dar Spawn feito louco Quer ver ó Não vou atrás de nenhum ainda É só pra gente poder ver Eles darem Spawn Aí já começou Tá ali ó Tá ali ó Começou os Megan Faros Então é isso pessoal Ó um Ben Leaf ali Esse Pokémon aqui é ultra raro De aparecer aqui Que da hora Mas é isso aí pessoal Estamos todos aqui de acordo Estamos todos prontos Furiu O galera todo recuperado de vida Vambora Ô galera Na moral Torça aí pra ser uns E tem bom mano Mais uma Master Ball Esse show Então apoia aí nós Torce comigo Não sai do vídeo Deixa seu like Fica comigo aqui Os 15 minutos Porque eu quero ver vocês Junto comigo nessa batalha Demorou? 3, 2, 1 E iniciou Let's go guys Vamos farmar Ó já vão comer Já vão farmar os roxinhos Rapaziada Vão perder tempo não Ó Isso beleza Já começa com o Destiny Bond aqui Beleza Aí boom Beleza Já levou Já conseguimos aqui Um Beleza Sai Não começa não Não começa não Galera Eu não vou usar o comando Poker Hill Porque não seria justo Eu vou voltar pra casa mesmo Peço desculpas Mas é isso que eu vou fazer Mano Sinto muito Beleza Destiny Bond Beleza Aí aqui a gente já consegue Mais um item igual Isso não é bom E Frostless Frostless Frostvress Trostress Focar no nosso roxão Primeiro né galera Porque aí Tem chance de vir Em coisa mais interessante Isso Me leva Boa Vamos ver o que que veio Veio Earth Fleet Ai Tem um Harry Kane também mano Você tá doido Waypoint Ai trava não Beleza Minha casa Mano vale muito a pena Vale muito a pena Ficar aqui mesmo Beleza Vai 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 fiote Vai Nossa mano Tá dando uma travada aqui Deixa eu só fazer isso aqui De uma vez pessoal Pra não perder tempo Pra não ficar comendo cheio Quer dizer Pronto E Harry Kane Nossa já tem dois Harry Kane Show É bom que vai dando Expand mais aqui Show de bola Vem Frostless Beleza Aí vem aqui Lá vem um Electrike Querendo brigar de novo Olha ele aqui pessoal Ah não mano Que bicho chato Véio Ah quer ver Olha quem vai brigar comigo Ó Dracoplate Nada demais Ô mano Sai daqui Electrike Meu Deus do céu Bicho chato Olha o tamanho desse Mega Hanfaros gente Você tá doido Pequenininho Beleza Vamos lá Destiny Bond Sem Cote galera Sem Quertes Por que que eu falei assim Que que é isso Lula É galera Eu acho que agora A gente tem motivo Pra ter A Lunala mesmo Eu acho que Mano desculpa galera Isso foi um sinal divino Isso foi um sinal divino Foi é Você sabe que foi véi Você sabe que foi mano Você sabe que foi um sinal divino Beleza Ó temos 13 minutos ainda Galera Tamo bemzão Nossa Mas Electrium Z Tá sinistro aqui hein Minha casa Mano Pra mim já valeu galera Lunalium Z É o movimento Z Exclusivo Pra Lunala Véi Então é galera É É destino Toma Na moral véi Eu não to acreditando Ele ta muito chato véi Meu Deus do céu Tá Eu vou fazer o seguinte galera Eu vou de Teimosir Isso que vai dar errado Mas eu sou retardado Eu sou besta Pra que que eu to fazendo isso Eu não sei Mas vambora vai Eu queria umas pedras de Mega Evolução também Eu queria muito a Mega Evolução do Tiranitar Mas eu não consigo Porque o cara é muito roubado Vou fazer o seguinte Eu vou pegar a pedra de Mega Evolução do Genga E vou dar pro nosso Genga Fêmea Que tem mais velocidade Pra ver se As vezes Mega Evoluindo Aumenta mais a velocidade ainda Eu não sei se evolui Vai, vai, vai Mega Tiranitar Aparece pra nós O Mega Camerupt Não sei 12 minutos Pessoal Vamos fiote Aparece Aí ó Ah não Salamence 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 Uh Voltou aqui Vem que ele é verde Véio Vamos, vamos, vamos Vai Não Eu sou burro pra caramba Véio O que que eu fiz? Vocês viram o que que eu fiz? Era pra fazer isso aqui ó Vai Aí Será que vai dar ruim? Vai, 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 vai Destiny Bond Mata não 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 Genga vai Mega Genga Mega Genga Ataca primeiro Pelo amor de Deus Destiny Bond Beleza Beleza Vai, vai Ataca primeiro Por favor, 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 por favor Ataca primeiro Isso Deu? O que que aconteceu? Eu não entendi o que aconteceu Eu lhe passei a mensagem rápido Isso Hahaha Ih Salamence Meu amigo Essa Berry Deve ser rara hein galera Boa meus amigos Já valeu demais Cê tá doido Salamence Sight Ó Esse aqui é fácil mano Esse Esse Cameroot aqui ó É batalha fácil Porque ele é um pokémon mais lerdo que tem Do pokémon inteiro Então com certeza a gente ataca primeiro Tá ligado? Beleza Vamos ver aqui A gente conseguiu isso aqui Tá Eu vou voltar lá em casa Novamente galera Eu sei que muitos de vocês não se importariam se eu usasse o Poker Hill Mas eu não vou usar não velho Eu não acho legal não Tá Vamos lá Eu tenho 10 minutos e meio ainda rapaziada Tamo de buenas Tamo de buenas Tá Eu vou voltar lá Porque eu quero tentar pegar o Tiranitar galera Minha casa Beleza Só de conseguir a mega evolução do Salamence Que eu tenho que evoluir ele ainda Ele vai fazer parte da nossa equipe Tá galera Não se preocupem Eu tô Tô prometendo vocês Que vou conseguir Que eu vou colocar ele no nosso time Ainda mais que ele vai virar mega agora né Aí que negócio hein galera A gente tem que ficar esperando Eu não quero enfrentar esses pokémon aqui ainda não Porque eu quero Ter todos eles pra enfrentar o mega Tiranitar Se ele aparecer também né Mas que carambolas Vai filhote Vai filhote Ele tá me tirando o Zé Eu sei que tem que ficar esperando o spawn dele né Mas tá difícil velho Nossa tem o mega Egron ali né Ele também ia ser doido né pessoal Mas eu Eu acho que ele é igual o Tiranitar Vai ser chuva de sova Olha aquilo ali mano Que doido Nossa esse pokémon aqui deve ser rápido demais Calma Ó Ó vamos 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 de Isso aqui ó Mega Gachompe Aí sim hein Aí sim mano Aí valeu a pena demais Só tem que atacar primeiro Ele deve ser muito rápido velho Mega Gachompe Não deve Nossa ele é muito louco velho O mega Gachompe é muito louco mano 9 minutos pessoal Não Aí ferrou E esse aqui nem é tão Eu posso fazer o seguinte pessoal Calma Não Dá pra enfrentar ele Vai 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 Não dá Não deu O que que acontece A gente pode fazer o seguinte Pra conseguir o mega dele ó Eu não sei o que usar nele não velho Dragon Raid Porque o Dragon Raid é dragão né Nossa aí não dá não pessoal A gente vai levar uma sova mesmo Ah o Dragon Raid não importa né galera Ele sempre dá 40 de dano É porque eu pensei Ah ele é um ataque de dragão e tal É Levamos uma sova Só que a gente pode fazer o seguinte ó Vamos lá em casa Eu queria muito a mega evolução dele Ia ser doido demais velho Ela é muito louca mano Aproveitar que eu já consegui a mega evolução do Do Salamence tá ligado Fazer o seguinte pessoal ó Eu vou pegar aqui uns pokémons bolados que eu tenho Eu vou pegar aqui Um Cadê o Blaziken velho Aqui ó Pegar ele Vou pegar um Tireitar também Acho que tá bom Acho que dá pra fazer galera Aí agora A gente vai Lá pro Bioma de Mesa Calma Ó Fazer o seguinte primeiro ó Pera aí Bioma de Mesa não Perdão A gente vai lá pro deserto A gente vai pro deserto Nossa senhora É Destiny Bond Level 91 velho Tudo por causa do Do Blaziken Conseguimos um Um Orbe Isso A gente vai poder ter outro lendário A gente pode ter o Articuno O Maltris Eu tava doido atrás desse Nossa Próximo episódio A gente vai atrás de dois lendários Uma sentada só galera Lunala Que vai ter que ser mesmo E a gente vai atrás acho que do Articuno Que eu gosto demais dele Mano E a gente já conseguiu achar o tempo dele né Nossa senhora Dois lendários Uma sentada só Esse é tão bom Se eu conseguisse uma Master Ball hoje O Lasqueiro Ia ser bom demais Iron Plate Deixa eu só aproveitar aqui ó Gastar esses Pokémon Fantasma De uma vez E aí ficou por conta De pegar o Mega Garchomp Quanto tempo tá faltando? Sete minutos pessoal Beleza Destiny Bond Beleza Vai levar Pronto Conseguimos Mil Mil e um Z Eu já tenho mil e um Z Não tem? Nossa travou Tá travando o negócio Tá Aí agora A gente vai pessoal No bioma No ginásio de fogo Não é? Isso No ginásio de fogo Aqui ó É um deserto Então é aqui mesmo Que a gente vai encontrar Como é que tá aqui Nossa Meu inventário tá abarrotado já Aqui ó Tira isso aqui Ó Achei o Camerupto Vai aparecer Garchomp aqui Vai aparecer Mega Garchomp Tenho certeza Mentira Não tem não Sete minutos galera Seven minutes Tá O que que eu faço agora hein? Cadê? Ali ó Nossa senhora Beleza Não é aquele Não é Mega Mega Tá ligado? Mega Mega É Mega Shine Que eu quis dizer Vamos de Blaziken já Só pra Eu só quero a pedra galera Vamos de Mega Evolução já E vou mandar Um Blazikick Sei lá Não sei se vale a pena Porque ele é voador também Eu não lembro Não Não sei Desculpa galera Até a hora que eu dou umas dubadas Eu sei que ele é dragão Mas eu não lembro Vai 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 Ah errou o ataque Oh Mega Blazik É Aí você acabou comigo Aí tá de Nossa Não Não Ah para Eu tô com muita raiva agora Ele evitou todos os ataques Velho Para mano Ele tá voando Ah mano Ah velho Ele levou Ah não mano Eu tô com muita raiva agora Galera Eu tô com muita raiva Não Perdi Perdi a vontade De pegar o Mega dele Os caras não vai O cara Erraram todos os ataques Em cima dele Tava voando por acaso Pra errar tanto ataque assim Eu tô perdendo tempo Velho Eu não vou perder tempo mais que esse cara não Velho Na moral Perdi a paciência pessoal Na moralzinha mesmo Velho Eu vou de Nossa só tem isso de Mega Faros aqui Nossa agora eu fiquei estressado Velho galera Na moral velho Que ódio Mais um Qual que é esse aqui? Esse é o Poison 1z O que tá valendo mais a pena mesmo velho Não Tá tá Você tá brincando comigo Temos 5 minutos pessoal 5 minutinhos Beleza Vamos ver aqui ó Destiny Bond Fiquei comigo galera Não sai não velho Não sai não Vamos nessa junto Próximo episódio O acento Era a placa que faltava A gente conseguiu o acento Não Não Próximo episódio A gente vai ter Vai atrás de 3 lendários Numa sentada só Todas as placas Eu não tenho nada pra falar não velho Sai fora Acabou galera Zeramos Zeramos esse tranq Acabou Acabou Zeramos essa bodega velha Deixa eu vim aqui rapidasso Nossa tá barrotado isso aqui Olha isso aqui galera Olha que coisa linda Olha isso aqui galera Olha isso aqui velho Todas as placas Todas Arceus Mano Que que é isso Ah tá é o Mega Ganga Que susto mano Tá beleza Vamos ficar aqui mesmo né galera 4 minutos aqui Vou farmar item mesmo Que se dano Vou gastar meu tempo Com esses Mega Gachomp Mega Tchernitá Que estressa a gente não Ah não velho Que bagulho chato Desculpa galera Tô meio estressado aqui Tô meio estressado Ô Tá beleza Vou pegar aqui Guardar o Salaman Sight Não cabe Vou ter que arrumar Baú novo velho Tá vamos lá pessoal Vamos de Nossa tem um monte de monstros aqui em cima Será que eu consigo tacar aqui ó É Não deu Deu Ó deu 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 Destiny Bond Beleza Levou Vamos ver o que vai dropar Mano me dá uma Master Ball Véi Por favor Aí a alegria tá completa Vamos ver aqui ó Vamos nesse Banette aqui ó Mega Banette Ele é Shiny né velho Destiny Bond Ah não deu É Não faz sentido eu tentar enfrentar ele mesmo não Lógico que ele ia me levar É Eu posso tentar levar ele com o Charizard Ah 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 Com um Flamethrower mesmo É Sobrou uma Mé Não vai dar não Que que acontece galera Ó temos Três minutos galera Já era O Blaze King Mega Evolution Vou dar um Flare Blitz Acho que eu vacilei né Eu fiz besteira né Tinha que ter sido Fire Kick Mas eu pensei O Fire Kick Ele é um ataque de fogo Mas é um ataque Especial Porque ele é um chute Véi Isso aguentou Aê Levou Boa Que que ele vai dropar pra gente Ah Draco Plate Draco Plate É a plate que eu mais tenho Véi Ou eu não tô acreditando Que a gente tem todas as plates A gente tem oficialmente Todas as plates A gente pode agora Ir atrás do Articuno Também pra capturar ele A gente já tem Master Ball Ó eu não vou enfrentar O Mega Gengar Porque o Mega Gengar Deve ser Muita velocidade Deve ter muita velocidade Eu vou fazer o seguinte ó Tem dois minutos ainda Eu vou dormir Pra poder tirar Esses Pokémon Que aparecem à noite Porque vale mais a pena A gente enfrentar Mega Faros Galera Shiny Do que ficar gastando Com o Mega Gengar Nossa Tá lagadaço Isso aqui tem que esperar Eles dar spawn Porque esses Pokémon aqui Véi Eles devem ser muito rápidos Eu posso até tentar Enfrentar eles Mas eles devem ser Muito rápidos Quer ver? Vamos ver ó Vamos ver ó Mega Manectrike Destiny Bond Vai Olha lá Falei ó Ele é muito rápido Não dá mano Eu devia ter usado A Mega Aí ó Nossa Tá levando tudo O Frosty vai fazer a mesma coisa Já era É perda de tempo Enfrentar esses caras É Nossa Sobreviveu Beleza Será que vai agora? Aí Beleza Pelo menos ela conseguiu Dragonium Z Ou esse Eu não tenho não hein Vamos lá galera Minuto final Novamente Eu não consegui muita pedra de Mega Evolução Mas na moral galera Valeu a pena demais Véi Valeu a pena demais Véi A gente foi muito bem galera A gente deu muita sorte Eu queria Umas paradas Tipo assim Aquele item do Porygon Pra ele virar Porygon 2 Eu gostaria de criar uns itens desses também Tá ligado Mas eles Não saíram Tudo bem Tipo Ou pra conseguir um Mega É Mega não gente É a evolução do Do Electabuzz O Electivire Eu queria também Que eu acho que ia ser da hora Tá ligado Conseguir o Eu esqueci aquele item de Elétrico né Que você Ele tem que segurar Pra poder evoluir Ia ser muito bom Mas eu não tô conseguindo Esses itens mesmo Beleza Ó Tamo nos 30 segundos finais Galera Conseguimos uma Spook Plate Já tem também né Temos oficialmente Todas as Plates É Aqui não tô vendo Aqui ó Não Já que eu tinha Miss Sunshine Galera É galera Vai acabar agora Esse aqui vai ser o último Que a gente vai enfrentar Infelizmente não veio Master Ball Dessa vez E Violite Nossa senhora Não já era Já era Eu tentei Quer ir pra casa Rapidasso Correndo Mas acabou Acabou galera Ah mano Eu não tenho o que falar não Pessoal Cancela aqui Eu não tenho o que falar não É porque Isso aqui mano Isso aqui Temos todas as Plates Meus amiguinhos Olha só galera Então o que a gente conseguiu Realmente de bom Isso que você fala Nossa Valeu a pena Ó A gente conseguiu um Salamansite Conseguimos o movimento Do Lunálion Z Então eu acho que Pra quem tava em dúvida Se eu deveria ter Uma Lunala Ou um Sogaleu Tá aí a resposta A gente conseguiu Um Orbe Que a gente funde aqui Galera Quer ver ó Esse Orbe aqui A gente funde ele Não é esse aqui não Eu não lembro Deixa eu fazer assim Pera aí Aqui ó A gente funde ele Com uma Water Stone E a gente vai conseguir Esse Orbe Of Frozen Souls Aí a gente coloca Lá naquele templo Que a gente descobriu Um tempo atrás No Bioma de Neve E a gente vai conseguir Invocar o Articuno Só taca Master Ball Nele e já captura Ou não A gente pode tentar Enfrentar ele Pra capturar Só com o Traball mesmo Tá ligado Mas é isso aí O que a gente tem Mais de bom também Todas as Plates Pra poder invocar O Arceus No último episódio Já temos a Master Ball Aqui pra poder capturar ele Então mano Caraca velho Foi providencial Esse episódio Mas aí é o seguinte pessoal Eu ficava por aqui No vídeo de hoje Mas meu amigo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Você não pode perder O próximo episódio No próximo episódio Serão três lendários Numa sentada só Lunala Articuno E o grande deus Pokémon Arceus Você não pode perder O que você vai fazer Se você não for inscrito Se inscreve no canal E ativa o sininho Pelo amor de Deus Três lendários Num vídeo só Não perda De jeito nenhum Ah é Deixa eu fazer um negócio Aqui antes que Pixelmon Config Fig Spawn Reset To default Meu amigo Pelo amor de Deus Velho Não perde Tá Por aqui galera Até a próxima Falou e fui Próximo episódio Vai ser muito épico Próximo episódio